A dengue cresce no Rio Grande do Sul. O Estado registrou os dois primeiros casos da doença contraídos em território gaúcho deste ano. São duas mulheres, uma em Guaíba e outra em São Paulo, das missões na região noroeste. Uma grande ação no dia 13 de fevereiro está sendo chamada de dia D contra o Aedes. Serão 60 mil agentes do Estado, municípios e soldados do Exército para visitar domicílios e terrenos baldios em 190 municípios gaúchos com a presença do mosquito. O coletim epidemiológico semanal é referente às quatro primeiras semanas de janeiro. O Rio Grande do Sul tem quase quatro vezes mais casos de dengue em 2016 do que no mesmo período do ano passado. Já foram notificados 342 casos e destes, 18 foram confirmados. Destaque também para os 33 casos suspeitos de zika, que superam o número total de 2015. E os 27 de febre chikungunha, que representam um terço da notificação total do ano passado. Além disto, já foram confirmados pelo Laboratório Central do Estado dois casos de dengue autóctone. Uma mulher de 40 anos, de São Paulo, das missões, e outra de 28, em Guaíba. A situação é de alerta devido à grande infestação pelo Aedes aegypti no Estado. Nós temos municípios com mais de 10, 15, 18, 20% de presença do mosquito nas visitas que nós estamos fazendo. Isso é por demais preocupante, porque à medida que chegar o zika vírus no Estado do Rio Grande do Sul, esta quantidade de mosquito que nós temos vai dar uma velocidade muito grande de transmissão da doença. E agora não são só casos importados? É, nós temos já, esse ano, 18 casos que foram notificados, e nós temos dois casos confirmados de pacientes que pegaram, adquiriram a dengue no Rio Grande do Sul, sem terem viajado para áreas onde a circulação é mais intensa. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Nesta sexta-feira, equipes da Vigilância em Saúde estão realizando operações de bloqueio com a aplicação de inseticida em quatro bairros de Porto Alegre que tiveram casos confirmados de dengue. A primeira ação ocorreu em partes do centro histórico da capital. Ao longo do dia, o inseticida também será aplicado nos bairros Cristo Redentor, São José e Partenon. Desde o início do ano, 12 casos da doença foram confirmados na capital. Legenda Adriana Zanotto